Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, mais um vídeo, mais um dia aqui com vocês. O nosso tema é se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. Você vai pensar na pessoa, vamos saber se ela vai te desbloquear e se demora para te desbloquear, tá bom? Gratidão a todos vocês que fazem desse canal um grande sucesso. Muito obrigado por estarem aqui participando mais uma vez de mais um vídeo. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentiu uma afinidade. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santa Saracali. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Apenas deu uma ficadinha, apenas tiveram alguns momentos, mas nunca tiveram nada sério. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e vamos ver se demora para fazer esse desbloqueio. Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês também que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, tá bom? Dei uma pausa e se não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora, pessoal. Salve toda a espiritualidade. Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá. Será que ela vai te desbloquear? Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Sete e a oitava cartinha. Pessoal aqui, do número 1 da Nossa Senhora de Fátima. Se esse ser humano aqui vai te desbloquear. Pessoal, aqui sim, essa pessoa vai te desbloquear porque tem muito desejo ainda por você. Essa pessoa é uma pessoa que pensa bastante em você. E vai agir com sabedoria, sim. Essa pessoa tem alguns segredos que não te contam. Um deles é que ainda gosta de você. E que tem sentimentos por ti ainda. E por isso essa pessoa vai sim te desbloquear. É uma pessoa que tem muita admiração por você. E por isso ela pretende tomar, sim, uma decisão. Essa pessoa gosta de você, tá, pessoal? Por isso, haverá cedo ou mais tarde um desbloqueio. Vai haver uma conversa depois desse desbloqueio. Onde essa pessoa entende que a situação de vocês podem sim ser resolvidas, tá? Essa pessoa vai tomar essa atitude de desbloquear você. Porque há sentimento verdadeiro por você ainda. É uma pessoa que quando ela pensa nesse desbloqueio, quando ela pensa em você, ela sente que já era pra ter feito isso. Por quê? Porque essa pessoa aqui entende que tem sentimentos por você o suficiente para passar por cima de qualquer tipo de problema que possa ter acontecido entre vocês. Vem notícia favorável dessa pessoa pra você. Haverá esse desbloqueio aí. Não haverá demora. Por quê? Nove de ouros fala de felicidade, fala de confiança e fala de um período favorável para você em relação a essa pessoa aí. Independente da situação que vocês possam estar passando ou possam ter tido. Essa pessoa aqui, ela quando pensa em você, o que ela sente por você vem crescendo, tá? E o desejo sim de se comunicar com você é muito grande. Por isso essa pessoa vai se desbloquear. Ela vai te desbloquear pra poder sim ter uma ponte para vocês poderem entrar em contato um com o outro. Pra poderem terem a conexão de vocês. Porque é a melhor maneira para que vocês possam fazer as pazes dessa maneira que essa pessoa deseja, tá gente? E o desbloqueio não é bom nem pra você nem pra ela. É uma queda de braços que não favorece ninguém. Por isso essa ela vai se permitir desbloquear você. Energia muito forte aqui para que você e essa pessoa possam ter uma estabilidade em momentos felizes ainda. Essa pessoa aqui eu vejo ela querendo retornar a falar com você na amizade. Pra depois, se for sim da vontade de ambos, que vocês possam ter esse relacionamento, esse resgate. Essa pessoa já planeja isso, tá? Não demora. É uma coisa que vai ser rápida. Logo você terá uma notícia dessa pessoa que vai trazer pra você paixão, desejo, felicidade. Essa pessoa, ela vai agarrar a primeira oportunidade que tiver para poder realmente voltar a falar com você. Para que vocês possam sim passar para um outro nível. Ela quer realmente reiniciar algo com você. Ela deseja uma reconciliação. Deseja reescrever a história dela. E essa separação incomoda você como também incomoda essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela vibra um sentimento por você, tá? E um desejo muito grande de poder voltar a falar com você. Não é engano da sua parte. Essa pessoa tem esse encanto por você. E veja ela demonstrando essa vontade pra você. Aonde você ficará muito feliz com o passo que ela pretende dar. Aqui, existem sentimentos. São sentimentos reais, tá pessoal? Essa pessoa vai agir logo com vocês aí. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. Eu vou tirar aqui, pessoal, um recado dos anjos pra essa situação aí. Sobre essa pessoa que bloqueou você. Essa pessoa que está sem falar com você. E que agora, realmente, nós vimos que haverá um desbloqueio da parte dessa pessoa. Vamos ver aqui, qual o recado dos anjos pra essa situação. Novo amor. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Ou seja, um novo amor, uma nova oportunidade. Essa pessoa quer uma nova oportunidade com você. Porque está vibrando a energia do amor novamente por você. Deixe o seu nome na corrente de oração. Para que a Nossa Senhora de Fátima te abençoe. Abra os seus caminhos. Traga pra você felicidade, prosperidade. E amor. Lembrando, tá? É uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. E se você achou que não combinou com a sua realidade. Participe da promoção. Aonde eu respondo as cinco perguntinhas. Por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Lembrando também que as respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Tenha paciência. Participe logo da promoção. Porque são muitas pessoas, tá? Garanta a sua vaga. São vagas diárias com a sua única e exclusiva energia. Muita gente gostando das tiragens rapidinhas aí, tá bom? E a opção dois é da poderosa, maravilhosa Santa Bárbara. Quem ama a Santa Bárbara, coloque nos comentários aí. E vamos ver agora, com a energia da Santa Bárbara, a energia do número dois, se essa pessoa aqui vai te desbloquear e se demora para essa pessoa tomar essa decisão de fazer esse desbloqueio. Canal Enigma do Oriente. Opção dois, Santa Bárbara. Quem ama a Santa Bárbara, coloque nos comentários. Coloque o que você está achando do canal. Coloque aí se o canal está te ajudando, se você está se tornando uma pessoa melhor. E se estão acontecendo as coisas na sua vida, como estão acontecendo na vida de muitas pessoas que começaram a seguir o canal aí, tá bom? E deixe o seu like também. Participe, que à medida que você ajuda o canal, quem ganha são vocês também. Salve Santa Bárbara, que a Santa Bárbara ensanha a todos. Vamos jogar a energia da Santa Bárbara. Se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. Canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. E você, qual é o seu nome? Quem é você? Traz a sua energia para cá também. Vem fazer parte do nosso canal. Vamos ver. Para você que escolheu a opção número 2, pessoal. Se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. Aqui eu posso falar para você que essa pessoa, quando ela se afastou de você, ela se afastou sentindo amor. Ela virou as costas gostando de você. E ela tem sim o desejo de renovar a situação de vocês e deixar o passado para trás. Hoje essa pessoa preença sim te desbloquear. Por quê? Ela quer concretizar o que ela deseja. O que ela deseja é ainda ter felicidade com você. Essa pessoa aqui, ela estava dando um tempo para ela, para ela poder saber o melhor momento de agir. Então agora eu vejo, para muitos de vocês aí, essa pessoa irá te desbloquear sim. E não demora. Eu vejo essa pessoa querendo ter uma conversa com você. Ela vibrando, na verdade, os sentimentos dela de uma forma mais honesta. Sabendo o que ela quer e se permitindo vivenciar isso que ela tanto quer. Igor, o que ela tanto quer? Ela quer voltar a falar com você, para que vocês possam sim, pelo menos, iniciar uma amizade. Para que dessa amizade, sim, possa surgir, se for assim, da vontade de ambos, alguma coisa. É uma pessoa que na carta seis de copas, fala que ela está esperando ter algum tipo de notícias suas. Porque essa pessoa ainda tem muito apego a você e ela recorda de todos os momentos que vocês tiveram. E quando ela começa a recordar, ela sente muita saudade, tá? Ela sente muita saudade dos momentos que vocês vivenciaram aí. Provavelmente é que a maioria das pessoas aqui vocês brigaram, se afastaram. E isso está ruim para os dois, tá? Esse afastamento, esse bloqueio. Por quê? Porque vocês tinham uma vida, entendeu, juntos. E essa pessoa recorda muito dos momentos que vocês tinham, da família que vocês tinham, ou do relacionamento que vocês tinham. E quando essa pessoa vibra essa falta, ela entra num período onde ela fica muito triste e tem muita saudade de você. Por isso, essa pessoa tem a vontade, sim, de reconquistar você. Por isso que haverá esse desbloqueio. Essa pessoa aí tem muito desejo por você. Eu vejo uma sorte grande para que vocês possam ter uma nova oportunidade um com o outro e demonstra os sentimentos. Para muitos de vocês que escolheram a opção dois, vocês vão resgatar esse relacionamento aí, tá? Possibilidade total de vocês corrigirem essa falha e de vocês se aproximarem novamente. Se a pessoa planeja, sim, conversar com você, planeja resolver essa questão porque tem muito desejo por você. E as coisas também longe de você não estão bem. Por isso, ela vibra uma necessidade de mudar essa situação para que vocês possam, sim, estar juntos, tá? Se a pessoa vibra por você, é uma vontade de estar com você. Haverá esse desbloqueio, não tenha dúvidas. Será uma coisa que será benéfica tanto para você como para essa pessoa. Se a pessoa tem sentimentos reais por você, te deseja, te quer, independente da situação que ela possa estar vivendo, essa pessoa aqui vai te desbloquear, sim. para vocês poderem voltar a se falar. Qual o recado dos anjos para essa situação aqui do número 2? Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Ivo Silva, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Vamos ver aqui agora. Pessoal, olha aqui, ó. O recado dos anjos é Este pode ser o seu único e verdadeiro amor, seu parceiro ideal para a sua vida. Essa pessoa aqui, gente, pode ser a pessoa que realmente te ama de verdade. De alguma forma, vocês estão tendo que passar por isso, para que ambos possam se valorizar e para que vocês possam crescer juntos. Quem não erra, né, gente? Deixe o seu nome aí para o recadinho, deixe o seu nome para participar da corrente de oração, deixe as suas afirmações, coloque os seus pedidos, coloque o pedido das pessoas que você deseja que tenham sorte também na vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? As respostas são dadas via gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravações de vídeo. Eu me chamo Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Viva Nossa Senhora Aparecida! Quem ama Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários agora. Deixe aí o seu amém para Nossa Senhora Aparecida. Opção 3, pessoal. Será que essa pessoa vai te desbloquear? Será que demora? Pode ser a pessoa que você já conhece ou a pessoa que você está conhecendo. Houve um pequeno mal entendido e houve um afastamento, houve um bloqueio. Então vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. Traz energia dessa pessoa para cá. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Para quem já ficou com essa pessoa, mas não é nada sério, tá? Deu aquela ficadinha. Vamos ver se haverá desbloqueio dessa pessoa em relação a você. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a espiritualidade! Que a Nossa Senhora traga para você felicidade, prosperidade e amor. Para quem escolheu a opção 3 da Nossa Poderosa, Nossa Senhora Aparecida, se essa pessoa vai te desbloquear. Bom, pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa um pouco imatura, tá? Mas sim, aqui fala de uma renovação. Fala que essa pessoa está cheia de esperança de trazer uma notícia boa para você. Haverá um desbloqueio sim, até porque essa pessoa tem desejos por você, tá? E essa pessoa também já tem apego, já estava gostando do que estava acontecendo entre vocês. Já estava gostando de te conhecer ou de se envolver com você de uma certa forma. Se a pessoa te deseja muito, já tem ciúme de você e também tem paixão. Haverá esse desbloqueio sim. A carta 9 de Paus fala que essa pessoa vai se movimentar para fazer isso. Ela acredita também nos seus sentimentos e na possibilidade de você também estar querendo ela assim como ela está querendo você. Ela acredita que você também possa estar querendo falar com ela. 8 de Ouros, essa pessoa realmente vai querer de novo uma oportunidade com você de ser, de ter o que ela deseja que é ter momentos com você, tá? Momentos de colheita. E deseja colocar os planos em prática. Por isso que haverá esse desbloqueio porque essa pessoa quer dar continuidade ao que vocês estavam tentando escrever. Se conhecendo, se desejando e daí adiante. Essa pessoa, para quem não está junto, está bloqueado, realmente haverá uma grande virada aonde vocês vão voltar a se falar, vão voltar a conversar, vão voltar a sair. Haverá essa reparação aí no caminho de vocês. 4 de Copas, essa pessoa quer mudar essa situação aí. Vocês não estão se falando, haverá uma mudança, ela vai trazer uma nova oportunidade para vocês realmente voltarem a ter esse elo que vocês estavam tendo. Essa pessoa vai criar uma nova oportunidade com você. 2 de Paus fala que essa pessoa aqui tem paixão por você já e vai se permitir, entendeu? A essa situação com você, sabendo que essa pessoa vai ter que fazer escolha. Qual pode ser a escolha? A escolha de voltar a falar com você, a escolha entre você e uma outra pessoa, adapte a sua situação, mas o mais importante é que o bloqueio, esse bloqueio vai acabar e vocês vão voltar sim a interagir. 5 de Ouro, 5 de Ouro fala o quê? Fala que essa pessoa aqui está triste sem falar com você, está triste com esse bloqueio, por isso que esse afastamento vai acabar. Por que essa pessoa deseja a mesma coisa que você? Superar esse pequeno obstáculo que apareceu para que vocês possam voltar a dar continuidade no que vocês estavam tendo, por quê? E já existe uma paixão por parte dessa pessoa aqui. É o que a Nossa Senhora Aparecida trouxe aqui na opção número 3. Qual o recado dos anjos para você? Vamos ver qual o recado dos anjos para essa situação do número 3. Eu sou Igor Silva, o recado dos anjos é faça o esforço, grande amor, vale a pena dar o primeiro passo. Ou seja, haverá o desbloqueio, vá lá, agradece por ter desbloqueado, fala alguma coisa, para que vocês possam se interagir. Canal Enigma do Oriente, opção 3 de Nossa Senhora Aparecida, deixe o seu nome, o nome das pessoas que você ama, os seus pedidos, para que a energia da Nossa Senhora Aparecida possa abençoar a sua vida e de todas as pessoas que você ama. Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, as respostas são gravadas no mesmo dia, as respostas podem ser dadas através de áudio ou gravação de vídeo, você que escolhe. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 4 é Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Vamos ver com a Santa Sara, se essa pessoa vai te desbloquear e se demora. Lembrando que são para pessoas que já tiveram, nunca tiveram um relacionamento sério, já ficaram ou estão conhecendo ou estavam conhecendo ou já conhecem essa pessoa. Tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se demora para ver esse desbloqueio. Traz a energia dessa pessoa para cá. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Salve Santa Saracali, vamos ver aqui. Opção 4, Santa Saracali, se vai haver esse desbloqueio. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Viva Santa Saracali. Para você que escolheu a opção 4, a opção da Santa Saracali, se haverá esse desbloqueio. Aqui é um sim absoluto, porque a carta do Cavaleiro de Copas fala que essa pessoa vai ofertar o amor dela, vai se comunicar com você, porque já tem sentimentos e vai te trazer uma notícia importante. Essa pessoa vai tentar te seduzir novamente, vai tentar se envolver porque está apaixonada e quer ser uma novidade na sua vida, então haverá esse desbloqueio. Carta 5 de Espada fala que essa pessoa aqui tem medo de te perder, por isso ela vai te desbloquear, não demora. Eu vejo vocês tendo uma conversa aonde vocês vão solucionar algum tipo de problema que está impedindo vocês de estarem juntos, tá? Essa pessoa aqui na carta 5 de Copas é falado que essa pessoa aqui, gente, está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você, por ter se afastado ou até mesmo por ter te bloqueado. Existe um arrependimento. Por parte dessa pessoa. Porque ela vibra aqui uma saudade forte por você. Essa pessoa quer removar as coisas. Ela quer se envolver com você porque tem sentimentos e está otimista ou otimista com a situação. Vejo na carta 5 de Ouros que ela está sofrendo longe de você e por isso ela vai tomar uma conduta de resolver essa questão aonde vocês não estão realmente se falando porque há um bloqueio. ela estava com falta de clareza estava indecisa do que fazer mas ela vai agir porque o medo de perder você fala mais alto. Então essa pessoa aqui vai se permitir corrigir esse pequeno equívoco que ela fez em te bloquear ou até mesmo se foi você que bloqueou ela vocês vão voltar a se falar de qualquer maneira. Porque de repente você iniciou um bloqueio e ela foi e fez o mesmo para não ficar por baixo. mas o importante é que haverá uma solução entendeu? Sobre essa questão. Essa pessoa aqui vai voltar a falar com você vai demonstrar por você desejos aqui eu vejo ela se comunicando vai ser uma coisa inesperada que vai te deixar muito feliz. E ela já te desbloqueia fazendo um convite com leveza ou alegrias para poder realmente retomar com você o caminho que ela tinha parado. Tá bom? Aqui gente essa amizade de vocês vai longe ainda para quem já tinha amizade com essa pessoa e vocês não estavam se falando tanto essa pessoa vai voltar a falar com você vai dar a entender que ela está afim de você ela vai querer esse envolvimento e você vai ficar bem encantada ou encantado com essa pessoa da forma que ela vai agir com você. Então desde já comemore agradeça a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor por estar trazendo essa pessoa para você e por fazer de você uma pessoa mais feliz com essa pessoa que realmente vai querer te completar de uma certa forma. Aqui está muito positivo para que vocês possam voltar a se falar e viver esse momento gostoso que já apareceu aqui que vocês vão vivenciar. Então agradeça a espiritualidade. Essa foi a opção número 4 vamos ver qual o recado dos anjos para a opção número 4? O recado dos anjos para você aqui do número 4 é esse aqui que nós vamos ver agora juntinhos aqui. Canal Enigma do Oriente Eu Sou Igor Silva Recadinho dos Anjos para você é Bom Sua vida amorosa estava sendo afetada por criança ou criancice Adapte à sua situação Por isso que houve esse bloqueio que eu falei Agora essa pessoa sabe que errou e vai corrigir Deixe o seu nome e o nome das pessoas que você gosta para participar da corrente de oração Coloque os seus pedidos para que a Santa Sara abençoe você abra os seus caminhos e traga a boa sorte porque o povo cigano tudo pode Participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo tá bom gente? Gratidão a todos vocês Compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like Um beijo para todos que estão inscritos em nosso canal Gratidão Gratidão mais um dia na minha vida junto com vocês Eu agradeço desde já a todos que aqui estão Beijo Emígna do Oriente Tchau 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 Tchau